É o Lundsprite! Fabiano no topo do mastro lá Pode você soltar aí Pode soltar Fabiano, tô te descendo aqui, vai lá Subir é fácil, pra descer Descer tudo em Santa Júlia, não parecia igual o Jair Já uma vez tava com pressa, não quis esperar o pessoal descer não, ele pulou Pânico Pera só um segundo, pera aí Fabiano Travou aqui agora Não, parei só um segundo Beleza? Tirei aqui, pode tirar a mão Machuca, velhinho? Não Pô, também nunca subiu tão fácil no mastro Pô, tô com três no amor Boleza, Jovem? Boleza? Boleza Ô Nelson Vamos lá, esse gato